Tinha 57 anos, foi espancada covardemente até a morte pelo companheiro, que na delegacia tentou amenizar a barbárie. Eu não tive culpa, eu não entranquei ela para matar ela. Maristela Nicolau foi morta no barraco onde vivia com o Alexander Aparecido Celidônio Dias, de 41 anos, na cidade de Bauru, interior de São Paulo. A mulher tinha hematomas no rosto, tórax, braços e abdômen. O espancamento aconteceu durante uma briga do casal, por um motivo banal, segundo palavras do próprio assassino. Ela bebeu bastante de noite comigo tudo, mas tivemos discussão. Briga tonta de marido e mulher mesmo, cirúme dela comigo, com ela. Foi o filho de Maristela quem encontrou o corpo. Segundo o filho eram frequentes essas discussões entre o casal e o indivíduo, quando a viatura da polícia militar chegou no local, o indivíduo não se encontrava. A viatura, tempos após, conseguiu abordá-lo nas proximidades da residência. A briga aconteceu durante a madrugada. Na manhã seguinte da Atena, ao perceber que a mulher estava mesmo morta, Alexander apenas ligou para um dos filhos de Maristela. Sem entrar em detalhes, disse que Maristela havia morrido porque tinha caído sozinha e batido a cabeça. Em seguida, ele deixou o barraco como se nada tivesse acontecido. Mas ali mesmo, pelo local da Atena, durante a perícia, os policiais constataram todas as lesões pelo corpo de Maristela e que ela, na verdade, teria sido assassinada. Além dos ferimentos, a perícia também constatou, de forma preliminar, que a mulher também foi estrangulada. Alexander foi preso a 200 metros do local do crime. Bastante abalado, o filho da vítima não quis gravar entrevista, mas garantiu que o relacionamento do casal era bastante conturbado, marcado por muitas brigas e agressões. Versão que foi confirmada pelos vizinhos. Os dois viviam juntos há sete anos. Ele praticamente confessa, muito embora ele diga que a intenção dele não fosse matar, mas ele assumiu o risco de causar essa morte e agredindo uma pessoa embriagada e nas condições precárias de saúde. A polícia aguarda o laudo da perícia para esclarecer a causa da morte de Maristela. Alexander já tinha passagem pela polícia por furto. Ele está preso na cadeia pública de Havaí e responde por crime de feminino.